Olá, muito bom dia, amigos. O AgroLink News já está no ar, manhã de quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos repercutir muito o Dia do Agricultor, data que foi comemorada nesta semana, ontem, nesta quarta-feira. Vamos ainda falar sobre as perspectivas para a próxima safra de milho. E é claro, vamos trazer a previsão do tempo nesta semana de muito frio. Vamos atualizar as cotações do mercado agrícola e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Acessando o nosso portal, você vai saber que no estado do Mato Grosso, a área de soja convencional deve ser superior a 350 mil hectares. A soja convencional vem se tornando cada vez mais uma aposta em um nicho de mercado. E o preço da carne suína também ao consumidor paulista encerrou o semestre com uma nova baixa. A pesquisa indica que o preço médio do quilo do suína apresentou um novo retrocesso. Também há notícia no portal agroolímpico que o café pode ter potencial produtivo afetado na próxima temporada. Além das geadas, o clima seco, predominante em boa parte do Brasil desde abril deste ano, também causa preocupação. Em Santa Catarina, a fiscalização apreende mais de 500 mil reais em vinhos. Alguns deles chegam a valer até mil reais a garrafa aqui no Brasil. E no mercado externo, na China, os produtores perdem suínos e frangos para as enchentes. Mais de 6 mil animais morreram afogados no gigante asiático. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio nacional e internacional. Agora, eu convido você a ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse é o Cicred, ajudando a fomentar e tornar o agro ainda mais forte no Brasil. E nessa quarta-feira, foi comemorado o Dia do Produtor Rural. A data foi destacada enquanto o Brasil vive um excelente momento no setor. Como nos conta o repórter Sérgio Pastor. No Dia do Produtor Rural, o Ministério da Agricultura celebra 161 anos comemorando as conquistas alcançadas ao longo desses anos. O Brasil tem cerca de 5 milhões de produtores rurais, segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de alimentos importantes, como açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes. A safra de grãos deverá atingir 262 milhões e 13 mil de toneladas no período de 2020 a 2021, segundo a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária de 2021 é de um pouco mais de um trilhão, 10,5% acima do valor de 2020. Tudo isso aliado às práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, seguindo a exigência mundial para que a demanda por alimentos seja atendida com impacto ambiental mínimo e baixo custo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou a data e agradeceu aos produtores pelas conquistas alcançadas pelo agro-brasileiro. Eu quero cumprimentar todos vocês pelo trabalho que fazem, pelos alimentos que colocam à mesa dos brasileiros. Eu não poderia deixar de parabenizar todos do campo que produzem com tecnologia, os pequenos produtores rurais, os agricultores familiares, enfim, a todos vocês que trabalham com a terra, que trabalham no campo, que produzem alimentos e que alimentam o Brasil e o mundo. Segundo dados da Embrapa, o Brasil é responsável pela alimentação de pelo menos um bilhão de pessoas em diferentes partes do planeta. E isso deve aumentar nos próximos anos devido às nossas condições de clima ameno e disponibilidade de terras, água e tecnologia própria. Nos últimos 47 anos, a agropecuária cresceu em média 3,22% ao ano. Entre os censos de 2006 e 2017, a taxa de crescimento aproximou-se de 4,3%, superando países como os Estados Unidos, China, Chile e Argentina. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora a gente segue em frente para falar sobre a cultura do milho. O nosso contato é com o presidente institucional da Abra Milho, Cesário Ramalho da Silva. Antes de mais nada, muito obrigado por essa entrevista e para iniciarmos este bate-papo. Presidente, nós ainda estamos em meio a uma safrinha de milho, mas já é possível saber se o Brasil deve manter a área plantada do grão para a safra de verão? Não, não vai. O Brasil vai crescer a sua área. O negócio do milho, vamos chamar o milho um grão de ouro, um grão que está atrasado. O Brasil já deveria produzir bem mais milho do que produz, deveria produzir mais do que a soja. Isso é uma coisa de país, está certo? Ele vai crescer. Nós já temos informação de um crescimento na área de milho da ordem de 6%. Nós plantamos 19 milhões de alguma coisa, quer dizer, vai plantar mais 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 mil hectares. Então, os preços estão bons, são remuneradores, nós vamos crescer a área, fisicamente. E também vamos crescer o plantio. O plantio, vamos melhorar, na minha opinião, vamos melhorar a tecnologia e vamos ter uma produtividade melhor. E vamos ter um crescimento bastante significativo no milho de verão. Os preços compensam. Então, vamos aguardar um pouco mais para se confirmar esses dados, mas eu julgo isso com muita segurança que vamos crescer. Sim. E os preços em real estão subindo? O senhor acredita que essa tendência vá se manter no mercado? Historicamente, ela é defensora de mercados livres. Não há interferência, não há possibilidade de haver interferência. É crime, na minha opinião. É grave se nós tivermos qualquer interferência, controle de exportações, cotas de exportações, taxação nas exportações. Isso é profundamente desestimulante. Se nós dobramos a produção de milho em 10 anos, foi graças ao mercado livre. E o Brasil, nós brasileiros, muito importante a participação da BPA, o ministro Turra, hoje o Santin, presidindo, nós ganhamos mercados internacionais. Nós temos a grande oportunidade, o agricultor tem, o campo brasileiro tem, o país Brasil tem oportunidade, que precisa fazer crescer a produção de milho. Nós somos muito importantes no fornecimento das proteínas animais, globalmente falando. Então, eu acho que os preços são remuneradores e nós vamos crescer aí nas duas pontas. Agora, presidente Cesário Ramalho da Silva, neste ano nós tivemos problemas de escassez para algumas produções. Há uma mudança nesse cenário para o próximo ano? Nós precisamos rezar e conversar com São Pedro. Infelizmente, a gente tem essas questões. O Cone Sul aqui perdeu aí 20% da sua safra com problemas climáticos da passagem do ano e também da cigarrinha. Santa Catarina foi muito prejudicada com a questão da cigarrinha, que é um caso sério, grave, e nós estamos trabalhando intensamente essa questão com a Embrapa, outros órgãos aí de pesquisa, trabalhando, buscando os produtores de semente, buscando sementes mais resistentes à praga, mas não é fácil. Isso daí é alguma coisa que com certeza vamos vencer, mas não é já. Mas o produtor tem algumas recomendações, que ele recolhe isso nos seus sindicatos, nas suas cooperativas, tem alguns modelos aí de manejo, de cuidados de manejo, para você evitar o máximo possível a questão da cigarrinha. E com relação ao preço interno, ele está mais atrativo ou a tendência é seguir com preferência ao mercado internacional? Não, hoje, preços internos, eles extrapolaram um pouco do mercado internacional. Eu acho que um grande regulador de mercado é o porto brasileiro, está certo? Porque o porto do Brasil, Paranaguá, Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul, Itaqui, no Maranhão, todos eles, Santos, eles são, é o preço, o FOB é o preço chicado, que regula o preço globalmente. Mas, internamente, hoje nós estamos com um preço maior que o global. Isso acontece, acontece na soja também, em alguns momentos. Mas isso logo se regulariza, mas esse ano vai ser difícil. Nós vamos entrar o ano novo, com estoques muito baixos, consumo elevado dos frangos, das exportações dos frangos, e vamos ter um momento mais difícil. Porém, nós temos uma válvula aí, nós trabalhamos com o mercado interno, mercados livres, somos fortemente, com uma palavra que eu não gosto de falar, mas é, nós somos radicalmente contra intervenções. Mercados livres, o mercado livre, o que se diz? Diz que nós vamos importar um pouco de milho, e é o que está acontecendo. Nós estamos importando da Argentina, já importamos alguns navios, as indústrias, JBS, Aurora, Seara, enfim, essas maiores indústrias estão importando milho aí da Argentina. Importamos um pouco do Paraguai também, aliás, todos os anos, Santa Catarina importa bastante, e aí você vai levando, vai empurrando a crise para frente um pouco. Mas nós vamos ter aí dois anos com dificuldade, nós precisamos crescer. E agora, por último, aí eu digo para você o seguinte, nós vamos crescer. Na minha opinião, eu acho que da produção que nós estimávamos agora para essa colheita da safrinha em 2021, a safrinha, aliás, a safra 2021, a safra de verão e a safra de inverno, nós estávamos estimando 110 mil toneladas, milhões de toneladas. Nós vamos ficar com alguma coisa de 85 milhões, nós vamos ter uma quebra aí de 25%, em torno de 25%. Eu acredito que sobre a previsão que nós tínhamos inicialmente de 110, nós vamos crescer com tranquilidade de 10%. E eu poderia arriscar que nós poderemos crescer de 15% a 20%. Os preços são atrativos, são muito atrativos, e o agricultor tem que buscar, ele tem que buscar o melhor negócio para ele. E o milho vai ser um bom negócio. Muito obrigado, e essa é a entrevista com o presidente da Abramílio, Cesário Ramário da Silva. A gente vai em frente agora para acompanhar a previsão do tempo. Manhã gelada de quinta-feira na região sul do Brasil, e todos os detalhes chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Durante toda a quarta-feira tivemos vários episódios de neve e chuva congelada, e também no período da madrugada desta quinta, as condições continuaram favoráveis para a ocorrência do fenômeno. Já no período da manhã de hoje, a umidade diminui, diminuindo também as condições para a neve. O que chama atenção nesta manhã é a abrangência da formação de geadas e as áreas com temperaturas negativas. Essas áreas avançam um pouco mais sobre o estado do Mato Grosso do Sul e também o oeste de São Paulo. E destaco que quinta, apesar de ser um dia muito frio e com temperaturas em declínio, não será o dia mais frio dessa massa de ar polar. A perspectiva é que sexta seja o dia mais frio, com a possibilidade de ocorrência de geadas no sul de Minas Gerais, oeste de São Paulo e até mesmo nas áreas adjacentes ao Triângulo Mineiro. Além disso, no amanhecer de sexta podemos ter recordes de temperaturas negativas em várias regiões do centro-sul do país. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores da soja. A saca de 60 quilos, olha só, sendo vendida a R$ 168,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. R$ 164,00 é o preço da soja em Cascavel, no Paraná e também Rio Verde, em Goiás. Já em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e Bebedouro, São Paulo, R$ 163,00, com R$ 0,50. É um indicador da soja, boa cotação também em Balsas, no Maranhão, R$ 156,00. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 155,00. É um indicador da soja abrindo nesta manhã de quinta-feira. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós temos um novo encontro marcado para atualizar novamente as informações do campo. Até lá!